se a presença foi computada. A presidência, nos termos do paráquio do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Finalidade da reunião. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta, receber, discutir e votar proposições da comissão. Dá o coro aí, as meninas. Nada não, ou nenhum. Não registrou o coro lá? A presidência informa o recebimento da seguinte correspondência. Não publicado no Diário do Legislativo, o ofício do senhor Jorge Tobias de Souza, promotor de justiça do Ministério Público de Minas Gerais, comunicando o arquivamento do inquérito instaurado para fim de apurar as condições de funcionamento do grupo de apoio à família e ao dependente químico. Publicada no Diário do Legislativo, o ofício da senhora Cristiana Galvão Ferreira de Freitas, da Gerência de Direitos Humanos da Fundação Renova, publicado no Diário do Legislativo de 28 de novembro de 2019, prestando informações relativas aos requerimentos nº 3.078, 3.080, 3.081, 2019. Dois, o ofício da senhora Andressa de Oliveira Lanchotti, promotora de justiça coordenadora do CAL Meio Ambiente, do Ministério Público de Minas Gerais, publicado no Diário do Legislativo de 28 de novembro de 2019, prestando informações relativas aos requerimentos nº 1.609, 2.588 e 2.019. O ofício da senhora Luciana Imaculada de Paula, promotora de justiça, coordenadora estadual de defesa da fauna do Ministério Público de Minas Gerais, publicado no Diário do Legislativo de 5 de novembro de 2019, prestando informações relativas aos requerimentos de comissão 5.230, 2.019. O ofício do senhor José Carlos Fernandes Júnior, promotor de justiça, coordenador do CAL, do Patrimônio Público do Ministério Público de Minas Gerais, publicado no Diário do Legislativo de 10 de novembro de 2020, prestando informações relativas ao requerimento 1.503, 2019. O ofício do senhor Evaldo Ferreira Villela, presidente da FAPEMIG, publicado no Diário do Legislativo de 16 de novembro de 2020, prestando informações relativas ao requerimento 3.090, 2019. O ofício do senhor Luiz Marcelo Cabral Tavares, secretário de Estado da Adjunta de Saúde, publicado no Diário do Legislativo de 25 de novembro de 2020, prestando informações relativas ao requerimento 3.077, 2019. O ofício ainda do senhor Adielton Galvão de Freitas, gerente de sustentabilidade da FAPEMIG, publicado no Diário do Legislativo de 21 de novembro de 2020, em 6 de novembro de 2020, prestando informações relativas aos requerimentos 3.642, 4.106 e 4.107, 2019. O ofício da senhora Ariane Cruz Ribeiro, secretária municipal de saúde florestal, publicado no Diário do Legislativo de 25 de novembro de 2020, prestando informações relativas ao requerimento 4.191, 2019. O ofício do senhor Ricardo Augusto Simões Campos, diretor de desenvolvimento tecnológico, meio ambiente e empreendimentos da Copasa, publicado no Diário do Legislativo de 25 de novembro de 2020, prestando informações relativas ao requerimento 4.113, 2019. O ofício da senhora Ana Cláudia da Silva Alexandre Storch, defensora pública da Defensoria Especializada em Direitos Humanos, Coletivos e Ambientais de Minas Gerais, publicado no Diário do Legislativo de 6 de novembro de 2020, prestando informações relativas ao requerimento 4.303, 2019. O ofício do senhor Jânio Alves Leite, gerente regional da Agência Nacional de Mineração, publicado no Diário do Legislativo de 6 de novembro de 2020, prestando informações relativas ao requerimento 1.501, 2019. Será que poderia fechar a porta? O ofício do senhor Ramiro de Barros Coelho, superintendente municipal de Defesa Civil, publicado no Diário do Legislativo de 6 de novembro de 2020, prestando informações relativas ao requerimento 4.261, 2019. O ofício do senhor Marcos Aurélio Miranda de Araújo, chefe de gabinete substituto do diretor-presidente da Anvisa, publicado no Diário do Legislativo de 6 de novembro de 2020, prestando informações relativas ao requerimento 2.796, 2019. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão, a votação de proposições que dispensam apreciação no plenário. Projeto de lei número 1.150, de 2019, turno único, declara de utilidade pública a Associação dos Pequenos Produtores Rurais da Comunidade de Soco Velho, com sede no município de Monte Azul. Projeto de autoria do deputado Virgílio Guimarães, a relatora, a deputada Leninha. O relator da matéria opina pela aprovação do projeto na forma original. Em discussão, projeto? Encerra essa discussão. Em votação, projeto de lei pelo processo nominal. Como vota o deputado Bruno Engley? Voto favoravelmente, presidente. Como vota o deputado Betão? Favorável. Deputado André de Jesus? O meu voto é sim. Projeto é aprovado pela maioria, por todos os deputados presentes nessa comissão. Março 7ª, fase da ordem do dia, que compreende o recebimento e discussão de proposição da comissão. Sob a mesa, os seguintes requerimentos. Requerimento de autoria da deputada Leninha, deputada André de Jesus, deputado Bruno Engley, deputado Betão. Os deputados que subscrevem requer que seja encaminhada ao Instituto Estadual do Patrimônio Histórico Artístico de Minas Gerais e EFA, pedido de providências para realizar o levantamento da situação dos bens tombados no município de Sabará, tendem em vista as fortes chuvas que atingiram a cidade e toda a região metropolitana de Belo Horizonte e em atendimento às demandas apresentadas a esta comissão por moradores durante a reunião realizada na data dos dias 5 de 2 de 2020. Em votação, requerimento, as deputadas e deputadas que não aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. A deputada Leninha, deputada André de Jesus, deputado Bruno Engley, deputado Betão. Requer que seja encaminhada à Prefeitura do município de Sabará a pedido de informações sobre o plano diretor municipal, esclarecendo-se a um processo de atualização ou revisão do plano existente, considerando-se a importância do planejamento urbano para o desenvolvimento socioeconômico da cidade, especialmente diante dos prejuízos decorrentes das fortes chuvas que atingiram o município e toda a região metropolitana de Belo Horizonte nos termos demandados a esta comissão durante a reunião realizada na data do dia 5 de 2 de 2020. Em votação, requerimento, as deputadas e deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento de autoria do deputado Bruno Engley, André de Jesus, deputado Leninha, deputado Betão. Requer que seja encaminhada à Prefeitura do município de Sabará a pedido de informações sobre quais são os protocolos de prevenção de enchentes e outros desastres adotados pelo município, contemplando inclusive o planejamento urbano, a remoção de moradores de áreas de risco e a execução de obras, especialmente diante das fortes chuvas que atingiram o Sabará e toda a região metropolitana de Belo Horizonte, e tendo em consideração demandas apresentadas nesse sentido a esta comissão durante a reunião realizada na data do dia 5 de 2 de 2020. Em votação, requerimento, as deputadas e deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento de autoria dos mesmos deputados, requer que seja encaminhada à Prefeitura do município de Sabará pedido de informações sobre quais as ações emergenciais tomadas pela administração municipal em decorrência das chuvas que afetaram a cidade e toda a região metropolitana de Belo Horizonte, especialmente no que se refere ao acolhimento e abrigamento das pessoas atingidas no atendimento à saúde, a exemplo da disponibilização de vacinas e medicamentos, a distribuição de kits de proteção individual, limpeza e higiene, bem como a destinação de auxílio ou bolsa aluguel e ao planejamento para a realocação das famílias atingidas. Em votação, requerimento, as deputadas e deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento da autoria da deputada Lenin, André de Jesus, Bruno Engel e deputado Betão. Requer que seja encaminhada a Superintendência do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional em Minas Gerais e FAM em Belo Horizonte pedir de providência para realizar o levantamento da situação dos bens tombados no município de Sabará, tendo em vista as fortes chuvas que atingiram a cidade e toda a região metropolitana de Belo Horizonte e em atendimento às demandas apresentadas a esta comissão por moradores durante reunião realizada na data do dia 5 do 2. Em votação, requerimento, as deputadas e deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. O deputado doutor Jean Freire, presidente da Comissão de Participação Popular, solicita que seja realizada a audiência pública conjunta com a Comissão de Participação Popular para debater o acesso à água como direito humano universal dentro da Semana da Água entre os dias 23 e 27 de março de 2020. Em votação, requerimento, as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Oitiva de cidadão. A presidência, então, destina a terceira fase da segunda parte da reunião para ouvir o senhor Fernando, morador do bairro Bom Destino, de Santa Luzia. Obrigada. Oitiva de cidadão. Oitiva de cidadão. Senhor Fernando, o senhor fala o nome, por favor, repete de onde o senhor veio, e a gente está a cinco minutos para o senhor falar. Boa tarde a todos. Me chamo Fernando, sul do bairro Bondestino, em Santa Luzia. A minha presença aqui hoje está mostrando para vocês a realidade que estamos vivendo no bairro Bondestino, em Santa Luzia. O descaso do nosso governo, do nosso prefeito em Santa Luzia, a gente mora no bairro e, em 2018, houve uma grande chuva em Santa Luzia, onde nove famílias foram desabrigadas, perderam-se as suas casas no ano de 2018. Nesse procedimento, nesse processo, quando a gente perdeu as nossas casas, a gente foi para a escola que é do bairro ali de Santa Luzia, do Bondestino. A gente ficou na escola por 23 dias e a prefeitura, então, cedeu para a gente o benefício de seis meses de um aluguel e foi prorrogado por mais seis meses, vindo vencer, nesse ano de 2020, dia 31 de janeiro. E, desde então, nesse um ano que se passou, que iniciou em 2018, passou em 2019, em 2020, a gente perdeu esse benefício, esse aluguel social. E a gente, com as nove famílias, não foi assentados pela prefeitura ou para o órgão competente, que poderia ser o DENIS, então, a gente ocupou o CRAS do bairro Bondestino, porque a gente não tinha para onde ir. E, desde o dia 31, a gente está ocupando aquele local. E a gente não está tendo nenhum tipo de apoio. A prefeitura, em si, disse que não vai fazer mais nada. O que ela fez foi esses um ano de aluguel social. Então, a minha vinda aqui hoje é para mostrar para vocês a nossa realidade. Tem em torno de 30 pessoas no CRAS do Bondestino hoje, onde tem em torno de 16 crianças, que estão jogadas, esquecidas ali, para os órgãos competentes. Então, eu venho pedir a vocês que possam nos ajudar a respeito da reintegração, que a gente possa ser reassentado, ou que tenha um auxílio de um aluguel até que a gente possa ter uma solução. Porque, quando eu estava vindo para cá, quando eu estava chegando aqui na Assembleia, eu fiquei ciente que a prefeitura entrou com a reintegração de posse para pedir o imóvel lá, que é o CRAS, onde a gente está ocupando. Ou seja, aonde vamos parar com as nossas crianças? Aonde vamos parar com as nossas famílias? Sem nenhum tipo de apoio. Ou seja, um ano se passou, a prefeitura disse que ia entrar com um pedido junto ao DENIS, porque é uma área que a gente ocupou, onde eram as nossas casas, é as margens da BR-381. Então, a gente não tem posição até hoje. De que a gente faz? Mas a gente não tem nenhum tipo de estabilidade ali desde então. Então, eu venho, eu tenho aqui para mostrar para vocês, a gente tem uns processos que está tramitando, que ninguém resolve nada, só conversa, só papel. Temos aqui interditado, a Defesa Civil interditou as casas. Um ano atrás estava de uma forma, esse ano, na quarta-feira da semana passada, voltou a Defesa Civil avaliando todas as casas, as casas que estavam ruins, agora estão piores. Então, eu estou aqui hoje para mostrar para vocês a nossa realidade, esquecido por todo tipo de órgão competente em Santa Luzia. Isso que eu quero mostrar para vocês, deixar para vocês aqui a nossa indignação. E, em 2016, houve também um projeto Rondon, onde está fazendo o reassentamento das famílias. A gente ali, já era para ser reassentado, eu não sei o que aconteceu, porque, desde 2016, a gente foi esquecido. Ou seja, o bairro Bondestino, os moradores do bairro Bondestino, foi esquecido. Nada foi feito ali nesses quatro últimos anos. Obrigada, Fernando. Então, quando a gente for se referir a qualquer documento que vai ser oriundo da discussão aqui dos deputados, a gente vai se referir ao bairro Bondestino. Quando falar isso, o prefeito sabe Bondestino, não é? Não, bom. Bom Destino. É Bondestino. Ele falou Bondestino, eu falei, não, Bondestino. É Bondestino. Quer dizer, o Destino não está muito bom para vocês lá, não, mas o bairro é Bondestino. Nós estamos falando, porque qualquer encaminhamento aqui, quando a gente referir a esse nome, o prefeito vai saber que são essas famílias que foram desabrigadas pelas chuvas e que perderam o aluguel social e que agora estão no CRAS, e agora, mandado de despejo no CRAS, eles não têm para onde ir. Eu tentei ele aqui, em mãos aqui, esse pedido de entregação de posse. Ou seja, passou-se um ano, não deu para a gente nenhuma solução, e a gente ocupou, a gente não invadiu o CRAS, o CRAS estava em funcionamento, a gente entrou lá e estava funcionando, e simplesmente a gente fechou a porta e foi embora, e agora que entra com a entregação de posse, dizem que a gente invadiu o local. E para onde que a gente vai? Com 16 crianças. Eu queria sugerir aos deputados, uma das coisas é que a gente relate ao prefeito que na oitiva de cidadão, essa comissão aqui da Assembleia, ouviu representantes do bairro... Podemos encaminhar notas taquigráficas da sua fala e solicitar ao prefeito o pedido de providências para a realocação das famílias que estão nessa situação. Um dos requerimentos que eu sugiro que a gente possa pensar, mas aí está aberto aqui para os demais deputados também pensarem em alguma possibilidade. Com a palavra o deputado Betão. Acho que essa é uma... Como há uma ocupação no curso, de certa forma, um conflito com a prefeitura, acho que caberia a gente tentar a mesa de negociação, que ela ainda existe oficialmente, com o Estado de Minas Gerais, e levar esse caso para lá, para a gente poder tentar fazer essa negociação. Talvez seria um adendo à ideia. Ok. Com a palavra o deputado Andréa de Jesus. Fiquei com algumas dúvidas. Você falou que essas famílias estavam recebendo bolsa-aluguel, não era? pagos pela prefeitura. Aí, esse serviço foi suspenso. Esse serviço foi suspenso. Ele foi... É de 2018 que você falou? É. O acontecido foi em 2018. Em janeiro de 2019, a prefeitura cedeu esse benefício para a gente de seis meses, prorrogar por mais seis meses, que venceu agora de 31 de janeiro de 2020. E não apresentou alternativa de moradia enquanto isso. Nós vamos pedir aqui, pedir de informação, que é um pouco mais demorado, mas pedir informação ao prefeito em relação a esse serviço, o serviço, o auxílio moradia, o motivo de ter interrompido, se é falta de recurso, se o serviço na prefeitura foi interrompido, e qual o motivo, como que está o plano, os projetos, o plano, ações, em relação ao direito à habitação no município, se tem projetos de moradias sociais, construção, se é reassentamento das famílias em vazios urbanos. Isso é informação que a gente pode pedir ao prefeito. Mas, mais do que isso, era importante saber se ele cadastrou essas famílias, e essas informações é importante se trazer para nós, se foram cadastradas as famílias, essas que estão recebendo o Bolsa Aluguel, as crianças, se elas estão na escola, e era importante saber se elas estão matriculadas, se não, se estão sendo atendidas pela assistência social do município. É um conjunto de atendimento que dá dignidade à pessoa humana, que passa por esse acolhimento. Então, precisamos saber os idosos, se eles estão sendo acompanhados pelo sistema de saúde básica. São coisas que a gente pode perguntar ao prefeito e que pode demorar um pouco a vir as respostas, mas esse é o caminho, inclusive, para a gente ter provas de contar a política de atendimento assistencial da Prefeitura de Santa Luzia. No mais, eu acho que, por se tratar de um caso emergencial, que vocês estão lá desde 2018, já tem uma liminar, era importante que, inclusive, o Ministério Público se posicionar sobre isso. As famílias estão lá porque a Prefeitura abandonou o serviço no meio do caminho. isso não é por vontade de vocês. Então, antes de reaver o imóvel, que é o imóvel que eu entendo que é da Prefeitura, ela precisa apresentar uma alternativa, e esse é um argumento bom, inclusive, para ser discutido na mesa de diálogo que ainda está instaurada pelo Estado. Então, a mesa de diálogo precisa também se posicionar e chamar a Defensoria e o Ministério Público para acompanhar. E é a mesma coisa que eu te recomendo, procurar a Defensoria Pública para que ela possa se posicionar nesse processo, até que a Prefeitura apresente uma alternativa de moradia, ela não pode retirar as famílias e deixar sem teto. E, sem contar, acompanhar as outras demandas de assistência às crianças, assistência aos idosos, e, inclusive, apresentar alternativa para a falta de um plano emergencial. O que nós temos falado muito aqui é isso, as chuvas não interromperam. Então, as famílias hoje, que até o momento não têm alternativa, esse número vai continuar crescente. As prefeituras precisam apresentar um plano para que, inclusive, o governo do Estado tenha condições de intervir, com repasse financeiro, com ajuda assistencial, com a própria Defesa Civil dando um laudo. Só embargar as casas não é suficiente. Se as casas estão de pé lá ainda, outras pessoas irão ocupar essas casas. Isso não é resposta. E, no mais, é isso. Acho que a comissão, a assessoria da casa vai ajudar a gente nesses requerimentos. Glória, presidente. Com a palavra, o deputado Betão. Só para fazer uma correção, o que eu queria dizer era a mesa de diálogo. Mesa de diálogo. Com a palavra, o senhor Fernando. A gente já esteve, já, na DPU, na Defensoria Pública da União, e, nos últimos meses de 2019, ele falou para a gente que não entrou em acordo nem com o DENIT e nem com a Prefeitura, em que a gente tinha que se virar do nosso próprio jeito. A gente tem, a gente teve de três em três meses, a gente tinha que ir na Defensoria Pública da União, e aí nada foi feito a respeito dessas novas famílias. A DPU, ela se posicionou sobre a área lá da 381. Do CRAS, não. Não, do CRAS, não. Não, o CRAS é outro processo. É porque do CRAS, na verdade, a gente foi para o CRAS dia 31, agora, de janeiro, que venceu os nossos aluguéis, a gente não tinha para onde ir, então, a gente tinha que ir para algum lugar. E, no primeiro momento, eles ofereceram a escola para a gente, quando a gente foi no CRAS para saber o que a gente poderia levar para a Escócia, poderia levar os móveis, colchões, o que poderia... Aí eles falaram que não poderia mais ir para a escola, porque foi dia 31, de janeiro, dia 4, voltavam às aulas. Então, essa possibilidade não poderia mais acontecer. Tem que desocupar as escolas. Mas, desocupar as escolas, a prefeitura tem que apresentar alternativa. E é isso que eu estou falando com você para levar na Defensoria Pública. Esse caso da retirada do CRAS é que o Ministério Público e a Defensoria têm que tomar ciência. O caso das casas da 381, de fato, é uma área federal e está sendo já discutida para a DPU já há quase 10 anos. É muito mais. Muito mais e nada foi... Obrigada, Fernando. Só se há compreensão aqui por parte dos encaminhamentos que a gente pode fazer, talvez, a aprovação oral e depois formula. O que nós temos colocado como encaminhamento? Que seja encaminhada ao prefeito, pedido de providências em relação à realocação das famílias do bairro Bom Destino. Encaminhar o caso para a mesa de negociação e diálogos do governo do Estado. Pedido de informação para o prefeito por que interrompeu o auxílio-moradia e se tem perspectiva de retomada desse auxílio. Quais são os projetos de reassentamento da ocupação dos urbanos, cadastramento das famílias, serviços de assistência social, crianças, idoso. Enviar para o Ministério Público e Defensoria Pública essa... Isso. As notas também técnicas dessa oitiva para conhecimento. E nós estamos falando de encaminhar no sentido de acionar também a Defensoria Pública, o Ministério Público para informar o que está acontecendo lá. E eu estou entendendo que são esses requerimentos. Se tiver mais algum, e se a gente já os aprova... Vamos colocar em bloco, da oitiva, pode ser? Então, em votação, os requerimentos aqui discutidos, cada um enviado ao prefeito, Ministério Público e Defensoria. São essas três instituições que nós vamos enviar, Prefeitura Municipal de Santa Luzia, Ministério Público e Defensoria Pública. Os deputados e as deputadas que eu aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovados os requerimentos. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece ao deputado Bruno Engel, ao deputado Betão, ao deputado André de Jesus. Convoca os membros também para a próxima reunião ordinária, determinar a lavatura da ata e encerrar os trabalhos. Obrigada também ao Fernando, que esteve aqui conosco nesta tarde. Uma boa tarde a todos e todas.